Não toquem nossos terreiros. Por que não toquem nossos terreiros? Porque já sabem que Pindaré, não só Pindaré, quando se fala em Umbanda, quando se fala em Umbanda já é um preconceito, já é uma discriminação, mas não. Temos que ter respeito, temos que ter valorização, temos que ter o combate, temos que ter os nossos deveres, temos que ter os nossos direitos. Então, não toquem nossos terreiros, é uma forma protetiva, é uma forma de combate, a não, a intolerância religiosa. Não podemos ser assolados, temos que ser respeitados. Muito bem, você que está situando aqui na nossa programação da Rádio da FM, 87,9, Bruno Maranhão aqui, batendo aquele papo muito bacana com nosso amigo João Marcelo sobre o terceiro encontro de povos tradicionais da religião africana e também terreiros de matriz de Pindaré, não toquem nossos terreiros. Vai acontecer dos dias 3 a 4 de outubro, a partir das 8 horas da manhã, na Tenda Espírita, o bandista Três Reis Magos, na Ronda Vitória, em Pindaré, Mirim. Por aqui, nosso amigo João Marcelo, está moldando os seguintes temas. Certo. Pindaré é um berço cultural, religioso e espiritualmente, na Umbanda, na religião, tambor de mina. Então, Pindaré é muito rico, tem muitos terreiros de mina, já se passaram, já se foram, grandes pais de santos, pais e mães de santos, grandes sacerdotes que deixaram seu legado, que eu posso até citar alguns...